O Vilmar teve boa parte da casa destruída após a passagem do Vendaval num domingo em Tubarão. Ele foi na Defesa Civil para se informar sobre o saque do FGTS, recurso que costuma ser liberado quando um fenômeno climático causa grande destruição em uma cidade. Porque ninguém espera, né? A gente também não tem dinheiro guardado, não tem nada, que jamais ninguém ia imaginar que isso ia acontecer em Tubarão. Ele e tantos outros tubaronenses estão na expectativa quanto à liberação do recurso, que chega ao teto máximo para saque nessas situações de R$ 6.220. Mas o procedimento só deve acontecer após o estado de calamidade pública ser decretado em Brasília. A partir daí, o estado e o governo federal que passam a analisar os dados, pedir complementação de informação ou até mesmo já recepcioná-los e reconhecer a situação do município de Tubarão. Aqui na Defesa Civil da cidade de Tubarão está sendo feito um levantamento de dados sobre todos os estragos causados devido à passagem do Vendaval no último domingo. Em relação ao FGTS, que está gerando várias idas e vindas, a gente já esteve esclarecendo, o que está acontecendo agora é um cadastro, mas isso não quer dizer que você já está cadastrando para receber o FGTS. Esse cadastro que está sendo feito, como o prefeito colocou, é registrando que você foi impactado, que você foi danificado. E isso vai servir por quê? Para a gente ter um banco de informações para alimentar o nosso sistema na hora da liberação do FGTS. Mas esse cadastro que você fez aqui não tem nada a ver com o fundo de garantia, que você já está cadastrado, apto a receber esse valor. Um técnico da Caixa Econômica Federal de Florianópolis deve estar em Tubarão no início da próxima semana para explicar como será a liberação do recurso, caso o decreto seja homologado em Brasília. A população também pode registrar os danos causados no banco de dados online do município pelo site. www.tubarão.sc.gov.br www.tubarão.sc.gov.br